O Centro de Terapias Naturais é um lugar onde as pessoas recebem atendimento em várias áreas terapêuticas. Acupuntura, massagens terapêuticas, música aplicada, auriculoterapia, que é acupuntura auricular, terapia com florais, reflexologia, meditação, yoga, tai chi chuan. Eu tive um problema de saúde, estava trabalhando normal, no fim do período eu fiquei sem voz. E foram cinco anos sem voz. E um dia eu fui no gabinete da primeira dama, da Lourdes Almeida, e pedi para que ela e o prefeito me mandassem embora enquanto funcionária, porque eu não tinha mais voz, condições de trabalhar. Ela falou para mim, eu falei, você já fez tratamento terapêutico? E foi quando eu comecei a fazer outro tratamento. Comecei com a auriculo, e aí o ano passado, no final do ano passado, minha voz começou a voltar devagar, devagar, e agora está perfeito. Hoje eu posso falar, posso cantar, conversar naturalmente, passar essa experiência para outras pessoas. Nós procuramos dar todo um apoio, ouvi-la, enfim, estabelecendo metas. A gente chegou a um trabalho muito positivo após um tempo. Basta vir, se inscrever, é agendado um horário, e ela vem no horário marcado e recebe o atendimento a qual foi indicado a ela. Eu faço música terapia. E tem me ajudado bastante. Aqui eu estou fazendo música aplicada. O pessoal daqui é maravilhoso. E o tratamento, então, muito bom. Nossa, eu saí relaxada. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou perderaalas. Eu vou mandar. Eu vou começar. Beleza. Eu vou deixar. Eu vou ficar apaixonado. Eu vou ficar com você depois. Eu vou participar. Eu vou ficar com você favorita. Eu vou rimar um nice, senão. Eu vou passar para confer adjustable monitoras. Eu vou passar para sempre.